Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. A Associação Espírita Sementes da Boa Nova apresenta Programa O Evangelho no Ar Um programa semanal que leva o Evangelho de Jesus ao seu lar. Todas as terças-feiras, às 17h, com reprise, às quartas-feiras, 20h. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova, aos internautas que nos assistem neste momento, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos transmitindo pela nossa rádio web www.sementesdaboanova.org e pela nossa página no Facebook www.facebook.com.br Sementes da Boa Nova. Eu sou a Mônica, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado a semana bem, protegidos. E estamos hoje aqui com a minha parceira Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Oi, Mônica. Olá, tudo bom? Assim que seja. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos nossos amigos do Facebook, da Rádio, Web Sementes da Boa Nova. Mais um dia conosco, no Evangelho no Lar. E antes de iniciarmos o Evangelho, a gente vai pedir para que vocês não esqueçam, por favor, de colocar o copo com água ou a garrafinha de água, né, aí do lado, para que essa água seja fluidificada pelos bons espíritos. Isso, olha lá, a Mônica já colocou a caneca dela. E que esses espíritos possam depositar nesta água toda a medicação necessária para o nosso corpo físico, mental e espiritual, melhorando a nossa energia. E a Mônica agora vai explicar para vocês como que é para fazer o Evangelho no Lar, aí na casa de vocês. Por favor, Mônica. Então, a gente sempre, a gente dá uma repassada, antes de iniciarmos o Evangelho em si, né, de como a gente deve fazer em casa, que sempre há dúvida de muitas pessoas, mas é bem simples, é como a gente faz, a gente faz um modelo aqui, mas a gente sempre frisa uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia, né, e que neste dia você não seja interrompido, porque meia hora é o bastante, né. Então, a escolha de um dia e um horário é conveniente para você, se vai fazer sozinho ou com a família, então, não há regras, né, a seguir a gente só coloca mais essa, você coloca água, o copo de água ou uma jarra, para ser fluidificada, né, e ao final da reunião, para que receba tudo que a Patrícia acabou de falar aí, para que a semana seja boa, porque a gente passa com equilíbrio e harmonia, né. Você vai iniciar com uma prece simples, espontânea, do coração, rogando a proteção dos benfeitores espirituais, rogando a Jesus que esteja presente, a Nossa Mãe Santíssima, e que todos os benfeitores ali estejam, para trazer tudo que essa família, esse lar necessita, né. Você vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso, ou como nós fazemos aqui, sequencial, nos capítulos, né, é o que a gente está fazendo aqui. Você vai ler durante uns 15 minutos, né, e depois vai fazer um breve comentário, abrir para quem quiser fazer o comentário. É importante lembrar que se você estiver sozinho ou não, tem que ser lido e o comentário em voz alta, né. Em seguida, você vai fazer uma prece de encerramento, uma prece para fluidificação, né, pedindo aos espíritos do bem, vibrando energias de paz e harmonia em seu lar, aos seus familiares encarnados e desencarnados, e vai estender isso à paz entre os países, o planeta Terra, pedindo aos bons espíritos que estejam ali, coloque naquela água tudo o que você necessita e a sua família. Vai fazer uma prece de encerramento, agradecendo, né, todo o amparo que foi ali, a presença de todas as energias de luz, os bons espíritos, né, e vai beber a água, todo mundo fluidificado. Se quiser deixar para a semana, você já deixa ali separado também. A gente sempre frisa aqui a participação das crianças, né, Patrícia? É importante que as crianças participem. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto a criança é dispersa, mas você incluindo aos poucos, transformando em uma reunião familiar, né, colocando aquela sementinha, a gente sempre fala da semente. Não pode ser algo obrigatório, não pode ser algo que a criança não queira estar fazendo, você deixa sempre essa liberdade, mas você sempre convida, né, isso é muito importante, né, Patrícia? Agora a gente vai dar início ao nosso evangelho, vamos pedir para a Patrícia fazer a prece inicial. Obrigada. Então agora, neste momento, vamos então acalmando os nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus, buscando a presença de nossos mentores, deixando de lado por um momento os problemas, as coisas que nos incomodam, e vamos pensar em coisas boas, buscando o sorriso doce e amável do Mestre Jesus, nos olhando com ternura e amor, nos chamando para um abraço envolvente, e sigamos até Ele, nos aconchegando neste abraço. Mestre querido, estamos aqui neste momento para iniciarmos o Evangelho no Lar, que possamos estar em sintonia com o plano maior, e que nossos mentores estejam presentes, nos ajudando a compreender os ensinamentos de hoje, e que possamos, Mestre Jesus, colocar esses ensinamentos em prática, em nossa vida diária, e assim termos mais equilíbrio, mais paz, harmonia, em nossa casa, dentro de nós mesmos. Mestre, pedimos, Senhor, e já agradecemos por mais essa oportunidade, e assim faremos a prece que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E agora a gente vai começar a leitura do Evangelho, vamos continuar a leitura do Evangelho, e a Mônica começa. Por favor, Mônica. Isso. Nós vamos dar continuação à introdução, àquela comparação que o Kardec faz com a doutrina de Platão e Sócrates. Então, ali, mesmo Sócrates e Platão, lá atrás, na história, bem lá atrás, a gente sabe disso, na história da antiguidade, mas são Espíritos que começaram o gênio de uma ideia cristã, e Kardec traça esse paralelo interessante, que se trocamos palavras, que eram o contexto da época, a gente tem a doutrina espírita e a doutrina cristã. Então, é esse paralelo que a gente vai. Então, nós vamos estar falando aqui o sub-item sexto, desta comparação. Os demônios espíritos, esta é a fala de Sócrates, da doutrina de Sócrates, os demônios espíritos ocupam o espaço que separa o céu da terra e constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem. É por meio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele. Seja durante o período em que ele está acordado, seja durante o sono. Esta é a doutrina de Sócrates. Agora, a gente tem a fala de Kardec. A palavra daimon, da qual se derivou o demônio, não possuía antigamente o significado que possui hoje. não se aplicava exclusivamente a seres maldosos, e sim aos espíritos em geral. Os espíritos superiores eram chamados deuses, e os espíritos menos elevados, demônios, eram esses que se comunicavam diretamente com os homens. O espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço e que Deus só se comunica com os homens estando eles acordados ou dormindo, por intermédio dos espíritos puros encarregados de transmitir suas vontades. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Colocando a palavra anjo, teremos a doutrina cristã. Você continua, Patrícia? Sim. Agora a gente vai para o número sete. É o pensamento de Sócrates, né? Ou melhor, Sócrates e Platão entendiam que a preocupação constante do filósofo deve ser a de dar mais atenção à alma do que à vida presente, que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver tendo como objetivo a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Eu vou continuar na oito, tá, Mônica? Sim. Sócrates diz, se a alma é imaterial, após essa vida, ela deve ir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, após sua decomposição, deve retornar à matéria. É muito importante distinguir bem entre a alma verdadeiramente para a pura e imaterial, que se alimenta da ciência e de pensamentos elevados, da alma mais ou menos manchada de impurezas. Essas impurezas impedem a alma de se elevar ao divino e a retém nos lugares por onde morou quando estava na Terra. Aí vem a explicação de Kardec. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam muito bem os diferentes graus de desmaterialização da alma. deixam bem claro qual a diferença entre o destino de uma alma de maior ou menor pureza. O Espiritismo prova, por meio de inúmeros exemplos colocados à nossa disposição, o que eles diziam por intuição. Então, Sócrates e Platão diziam por intuição. E o Espiritismo já vem e já prova por meio de exemplos colocados à nossa disposição, como o livro O Céu e Inferno na segunda parte do Céu e Inferno explica muito bem sobre isso. Sim. Você continua, Mônica? Sim. Então, item 9. Sócrates falando. Se a morte fosse a destruição completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus, visto que se libertaria ao mesmo tempo do seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Somente aquele que adonou sua alma com os verdadeiros enfeites, poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Agora aqui, Kardec dá o seu parecer. O materialismo que proclama o nada para depois da morte teria aí a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, estaria estimulando o mal, pois a pessoa má teria tudo a ganhar com o nada. Somente o homem que se libertou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, através de inúmeros exemplos, o quanto é aflitivo para os maus a passagem de uma vida para a outra, ou seja, a entrada na vida futura. Veja também o céu e o inferno na segunda parte, capítulo 1. Ou seja, a gente sempre frisa aqui o quanto é importante você pegar toda a obra de Kardec e ler, se interar, porque aí você vai tomando conhecimento e esse paralelo que faz, eu sempre friso, olha, Sócrates e Platão estão na história do tempo lá atrás e eles já tinham essa visão que Espíritos que vinham, eram aqueles Espíritos que estavam vindo aplanando, trazendo a ideia, rebustando e nos dias que chega em Kardec ele consegue fazer uma comparação onde ele substitui algumas palavras do contexto, que lógico, Sócrates e Platão iriam falar dentro do contexto da época, a sua linguagem, mas hoje, através dos estudos, substitui-se e tem a doutrina espírita, a doutrina cristã. Que maravilha, que é Deus, não é, Patrícia? É verdade. Então, agora, leio. O corpo, que é Sócrates e Platão, o corpo conserva os vestígios bem marcados do cuidado que se teve com ele dos acidentes que sofreu. O mesmo acontece com a alma, pois, ao libertar do corpo, ela guarda consigo os traços marcantes de seu caráter, de suas feições, afeições e das impressões que cada um dos atos de sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. veja, Calicles, nem eu, nem tu, nem Polis, nem Górgias, poderemos provar que vamos ser uma vida mais útil quando estivermos do lado de lá. De tantas opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é a de mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la. Devemos, antes de tudo, ser homens de bem e não simplesmente parecer. Isso é o diágolo de Sócrates com seus discípulos na prisão. Agora vem Kardec. Encontramos aqui outro ponto fundamental confirmado hoje pela experiência de que a alma impura conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que possuía na Terra. O ensinamento mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la é totalmente cristão. É o mesmo pensamento revelado por Jesus quando diz se alguém lhe bater em uma face, ofereça-lhe também a outra. A gente pode ver aqui mesmo nesta obra do Evangelho no capítulo 12. Sim. É interessante o quanto Deus vem programando os Espíritos, aí vem toda essa esse jogo de verdades onde eles conseguiram ver e aí chega nós hoje quando a gente lê a gente reconhece a doutrina espírita, né? A gente tem que reconhecer que eram Espíritos realmente avançados, né? Patrícia, você faz a oração para nós agora? Faço. A fluidificação da água, né, Mônica, e a vibração. Já pegou sua caneca com água, Mônica? Pessoal, a água também, por favor. Vamos lá, então. Mestre Jesus, que nesse momento pedimos que nossos amigos espirituais enviados por ti fluidifiquem essa água com todo seu amor, sua luz, que coloquem também todas as energias e os remédios necessários para o nosso corpo físico, mental e espiritual, que possam encher nossos corações de amor, esperança, alegria e fé, que possamos, Senhor, nos sentir revigorados e prontos para mais uma semana de bênçãos. E pedimos agora ao Mestre Jesus e toda a sua equipe espiritual licença para vibrarmos primeiramente por nós mesmos e sejamos revestidos de paz, amor, serenidade, que possamos ter o equilíbrio necessário para vencermos as lutas diárias com mais otimismos, amor e resignação. Vibremos por nosso lar, por todos que habitam em nossa casa, que todos recebam as bênçãos e o amor de Jesus, que as energias inferiores não possam aqui entrar, que nosso lar seja um ponto de luz com energia de paz, amor e harmonia para todos que nos rodeiam, sejam nossos vizinhos, amigos e aqueles que necessitam de luz, sejam eles encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos familiares e amigos desencarnados que possam receber todo o nosso amor, e que estejam em um lugar onde possam ser amparados e acolhidos, já conscientes que a vida continua. Vibremos por todos aqueles que necessitam de conforto e acolhimento. Vibremos também, Senhor, por nosso planeta que neste momento de grande prova passamos a estar em sintonia com Jesus e as falanges do bem. Pedimos também misericórdia e sabedoria para passarmos por essas provas, Senhor. com muita resignação e muito cientes de que tudo é para o nosso bem. Vibremos ainda por todos os trabalhadores que estão à frente desta pandemia, que possam ser protegidos e sustentados com todo o amor pelo Mestre Jesus e pela Mãe Santíssima. Ampara-nos, Senhor Deus, e ampara também todos os seus filhos deste mundo com a Tua luz, Teu amor e a cor em Seus braços. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Mônica, por favor, você faz a prece de encerramento? Sim. Vamos aproveitar deste momento de paz, de tranquilidade, vamos continuando envolvidos nesta luz de paz, de harmonia e equilíbrio. E vamos agradecendo tudo o que recebemos nesta tarde, toda a paz, toda a harmonia. vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, de eterna bondade e justiça, que sempre olha por nós, a Jesus, nosso irmão e guia modelo, nosso amigo de todas as horas, a nossa Mãe Santíssima, intercessora nossa, que sempre conosco está, a nossos amigos espirituais, nossos guias, que sempre estão conosco. Agradecemos a tudo o que recebemos e que possamos estar na próxima terça-feira aqui unidos, na paz, na luz e na harmonia. E que toda essa luz permaneça em nossos lares, em nossas mentes e em nossos corações. E assim, vamos encerrando com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora a gente vai dar só um lembrete, né? Lembrar vocês que a reprise que a gente anunciou, que a gente vem anunciando, por enquanto, enquanto a gente tiver os nossos horários são preenchidos para as aulas online, com os cursos, e a gente convida vocês a participar, a estar junto conosco. Então, só quando as nossas atividades voltarem ao normal, aí a gente vai reprisar. Por enquanto, é toda terça-feira mesmo, né? E os cursos são transmitidos pela rádio web, né? www.sementesdaboanova.org e pelo Facebook www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova. E a gente espera vocês. Vamos nos despedindo com um grande abraço. Que a luz de Jesus esteja em nossos lares, nossas mentes e corações. Né, Patrícia? Abraço para vocês. Enquanto a gente bebe a água que foi fluidificada, a gente vai ouvir a música Santa Casa Santa de Carlinhos Conceição. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Né, Patrícia? Que assim seja. Obrigada, Mônica, pela companhia. Uma boa tarde a todos vocês, ouvintes e nossos amigos do Facebook. Mas obrigado por mais uma companhia de mais uma terça-feira. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe. Que Jesus ilumine cada um de vocês. e até a semana que vem com as graças de Deus. Até a próxima. Beijo. 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 Aqui, nessa casa, eu me encontrei. Entrei, e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor. Que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, Orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Rompi de vez com o homem velho Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Oh, santa casa santa Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do evangelho no lar Sim, foi nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religuei A casa, quando é santa, é posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Oh, santa casa santa Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Religar e religuei Religar e religuei A casa, quando é santa, é posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviço Frente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Oh, santa casa santa Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviço Frente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Oh, santa casa santa Oh, santa casa santa Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova Boa Nova A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo A Associação Espírita Sementes da Boa Nova apresentou Programa O Evangelho no Ar Um programa semanal que leva o Evangelho de Jesus ao seu lar Todas as terças-feiras às 17h Com reprise às quartas-feiras 20h www.sementesdaboanova.org